Acho que aqui, essa casa, tem uma responsabilidade muito grande. Eu tenho muito orgulho de ter passado por aqui, eu viziei, na verdade, a carreira política institucional aqui, via de movimentos sociais, mas foi aqui que foi o meu primeiro mandato. Então, eu acho que essa Câmara tem uma responsabilidade muito grande, porque ela tem o papel de governar o prefeito. Você não pode fazer nada solitariamente se você não tiver o aval da Câmara. O que aqui, eu costumo dizer, eu já fui deputada estadual e hoje sou deputada federal, mas eu continuo afirmando que essa casa é o que tem de mais perto, a casa do povo de verdade. De fato, porque tudo o que acontece na cidade, a primeira ressonância, a primeira divulgação, o primeiro conflito, ele vem para a Câmara Municipal. Portanto, eu venho aqui com muito respeito para falar com os vereadores, inclusive o que a gente governou por oito anos, teve uma relação direta com eles todos e com o que eles representam na cidade. E volto aqui para poder também apresentar o nosso programa de governo. E dentro desse programa, o que a gente pode colocar como prioridade de destaque? Olha, eu acho que uma prioridade é a gente retomar várias coisas, inclusive alguns programas sociais, principalmente, que nós tínhamos e que isso não existe mais. Além disso, nós vamos dar continuidade também às obras que nós deixamos encaminhadas. As obras da Copa, as obras do transporte, as obras do chamado Arac do Carpe, que era a Beira Mar, que é o Morro de Santa Terezinha, que é a 31 de Março, né? E algumas propostas que são inovadoras para esse momento. Nós fizemos uma grande política na área de transporte urbano. Agora nós temos o compromisso de implantar a tarifa social aos sábados. Nós estamos falando que vamos implementar a gratuidade no transporte coletivo para os estudantes da rede pública municipal. Nós temos aí o projeto do Centro Popular de Diagnóstico por Imagem. Nós temos que reabrir o SEJA, que está fechado há três anos, que fazia 200 exames por mês, que são centros de especialidades médicas que precisam de alentar. Nós temos uma proposta da saúde. Nós temos que zerar novamente, deixamos zerada, mas agora está com seis meses a fila de mulheres para fazer prevenção do câncer de mama e do câncer de coloteirinho. Isso daí precisa ser feito urgentemente, né? Então, tem propostas que dialogam com esse momento e propostas que estão colocadas no futuro. Temos que fazer imediatamente o que a gente está chamando de 5, que é o sistema de compras eletrônicas e de compras para poder não ficar nunca mais, como atualmente é um fato, remédio no posto de saúde. Então, muitas coisas são coisas inovadoras, mas muitas coisas a gente tem que retomar. Fazer os três fucas que ficaram faltando, o da Regional 2, o da Regional 3, o da Regional 4, só temos que não rejeitarmos, mas o que está faltando, mas a construir realmente uma rede de política social das pessoas, que é o que mais precisa nesse momento. O que é a senhora ver a questão da segurança pública nessa campanha, que nos dois anos é que você sabe? Eu vejo com muita tristeza, porque eu vejo que está sendo feito um debate um pouco demagógico, né? Que engana o povo. Porque vamos combinar, gente, que se é o TOTAM, se o RAIDA, se o RONDA resolver o problema da segurança pública, não será certamente a Guarda Municipal que vai ter essa responsabilidade nas costas. Então, assim, é muito pobre esse debate, em se tratando de uma cidade, até porque quando há a divisão dos entes federativos, quem cuida do quê? Governo federal, governo estadual, governo municipal, existe também o pensamento que o orçamento é para cumprir determinados tipos de temas e de áreas, exatamente. Então, se você está fazendo no canto o que não é para você fazer, certamente vai faltar novo. Isso é uma questão. E a outra questão é que eu acho que a Prefeitura pode sim contribuir com a segurança pública, dentro dos limites que estão postos para ela, e também dentro de políticas sociais que sejam agregadoras na cidade. Porque uma cidade, quando ela vai se encontrando, vai se olhando para ela mesma, quando ela vai diminuindo o preconceito, a intolerância, e ela tem um aparato, digamos assim, de programas sociais que acolhem as pessoas, as relações ficam diferenciadas, a violência cai, porque nós temos essa experiência completa com um projeto que nós fizemos no Bom Jardim e que nós reduzimos, chamada Protejo, esse projeto acabou, mas esse projeto tratava de políticas integradas e chegou a diminuir 30% dos homicídios e da violência naquela região. Então, nós temos a ideia de expandir isso para toda a Fortaleza e assim a gente poder reduzir, de fato, os índices de violência na cidade. Então, com relação à campanha, o ex-presidente Lula vai muito Fortaleza, mas ele vem aparecendo na sua propaganda nesse futuro, já acredita que se avalia, que a participação do presidente Lula pode fortalecer, que o homem pode ajudar, com as pesquisas que você tem que ser um lugar, pode ajudar, se tem que ser um lugar, 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 se tem que ser um lugar... Olha, eu espero, né? Porque eu acho que nós temos aí o maior líder popular da história do Brasil, um homem que mudou a vida verdadeiramente dos brasileiros, e as pessoas reconhecem isso, né? Ele está passando por um momento, porque é natural que todo mundo que defendeu o povo durante a história da humanidade foi perseguido de alguma forma. E eu tenho uma questão comigo, que é o seguinte, eu não tenho vergonha de esconder os meus líderes. Infelizmente, as candidaturas que estão postas aí, elas não dizem quem são as pessoas que estão por trás delas, né? E parecem pessoas que não têm. Por exemplo, nós temos um candidato que tem os irmãos Ferreira Gomes por trás, que foi quem colocou na política. Nós temos do outro lado também uma candidatura que tem o senador Eunício Oliveira e o senador Tacho Gereissati apoiando, mas que esse candidato diz que não é político e combate os poderosos, mas na verdade é deputado. Então, assim, é uma campanha que tem muitas contradições. E o Lula, para mim, significa dizer que eu não tenho vergonha dos meus líderes, ou seja, das pessoas que fazem comigo o Partido dos Trabalhadores e a luta social do Brasil. Fortaleza, né? Não, será que eu ainda não sou governadora, mas o que é que eu posso colocar? Tenho uma alegria de dizer que dos oito anos que eu fui prefeita dessa cidade, sete anos, Fortaleza foi líder, isso pelo Ministério do Trabalho, são das oficiais, da criação de empregos diretos na cidade de Fortaleza. Nós saímos com um índice extremamente satisfatório de empregabilidade. Isso como? Aí eu vou lhe colocar. Devido ao governo Lula e as políticas do nosso governo durante esse período, houve um boom de empreendedores, de microempreendedores, pequenos negócios com toda a periferia das caras. Hoje em Fortaleza, onde você for, você vai ver lanchonete, pizzaria, ponto de açaí, confecção, salão de beleza, e isso daí precisa ser apoiado o mais rápido possível. Então, a prefeitura, através de microcréditos, ela pode acompanhar com muitos públicos e a gente pode estabelecer microcréditos para pequenos e médios negócios, para que essa pessoa ou abra um negócio, ou essa pessoa expanda o seu negócio. Isso daí é uma forma de otimizar. E a outra forma é você fazer o que a gente já vinha fazendo, que é a cadeia do turismo. Nós criamos a Secretaria de Turismo, com ela, imediatamente começa a haver uma série de... que a gente chama de... são redes, que é o Turismo Movimento. O Turismo Movimento 52 cadeias produtivas, ou seja, relacionadas diretamente a ele. E isso trouxe uma empregabilidade nessa área muito grande. Então, a gente sabe como fazer isso, sabe que é uma crise grande. Atualmente, o governo, que nós consideramos ilegítico, que a gente está muito preocupado, nós, o PT, eu e os nossos candidatos a verear, e o doutor, e os nossos vereadores aqui, que estão aqui, a gente está muito preocupado com o que vai vir agora, em termos de desconstrução de políticas trabalhistas que, anos e anos, nós conquistamos na rua, e também a questão do desemprego, que só aumenta, que só cresce. Portanto, a gente tem que ter uma... eu digo que a gente tem que ter ousadia e criatividade. Obrigado. Obrigado.